Na barraca do Seu Francisco, o abacaxi está mais caro. O motivo? Falta de chuva. Você vê aí, o roça está tudo aí, só se você vê a situação como é que está. Faz é dó, por causa da chuva que não está tendo. E o senhor já sentiu a diferença na qualidade do abacaxi? Tem muita diferença, porque antigamente ele tinha muito suco e agora não tem. Com a estiagem, a realidade das feiras de Boa Vista é assim. Todos os dias os preços mudam. A saca do limão, por exemplo, pode variar de 50 a 100 reais. E com tudo isso, você já deve imaginar qual é a reação do consumidor. Ricardo comprou menos. Na feira do produtor, a gente pensava que não teria o porquê de ser tão alto os valores. E o Silas? Antigamente eu comprava duas vezes por semana, estou comprando uma vez só. Para manter o abastecimento de frutas e verduras, outras opções são apontadas. É o que explica o Elton Farias, agrônomo da Universidade Federal de Roraima. Se não chover, o que você pode fazer é irrigar. Mas para irrigar, é necessário que você puxe água de algum manancial, de algum rio. E se realmente a chuva for tão ruim, esse manancial pode inclusive não ter água. Então você não tem muita alternativa. Então o ideal é que o período regular de chuva ocorra. Isso é que você tem redução nos custos de produção e a qualidade do produto também seria boa. Segundo o especialista, a falta de chuva pode mudar até o período das safras. Em anos regulares, por exemplo, você teria boa produção de soja. Por exemplo, o Roraima está aumentando a sua área expansiva de soja. Se não chove no momento adequado, eles têm que diminuir a área plantada ou alterar a época ideal de plantio. Isso vai também interferir na qualidade do produto e na quantidade. Se fica difícil para quem compra, complica também para quem vende. A gente comprou para nós todos que estamos perante. Porque faltou. Se tivesse chuva indireto, não faltava. Tinha muito abacaxi, viu?